Isso, quebrou o bagulho aí Boa! E aí, maluco? E aí? Cadê? Droga! Droga! Pegamos outra Essa arma é muito boa Olá, pessoal! Eu sou o RobDocs, aqui é o NerdJ Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, senhoras e senhores, mais uma partidinha aqui De... O Worms Rumble Vamos pegar aqui, rápido, rápido Droga, droga! Está aqui para usar o lado errado Vou pegar essa aqui Estou jogando aqui o Worms Rumble, pessoal Ah, maldito! Maldito! Ele colocou o bagulho! Maldito! Nossa, que cara... Que cara ligeiro, time! Vocês viram isso? O cara colocou O bagulho Morte! Morte! Boa! Pegando aí na crocodilagem, mas pegando Troca aí, rapidão! Sai, sai! Beleza! Volta! Vou pegar isso aqui Como usamos aqui, frenético em time Eu vou trocar isso aqui, beleza? Então... Nem consegui fazer minha introdução Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Isso! Quebrou o bagulho aí! Boa! E aí, maluco? E aí? Cadê? Droga! Droga! Pegamos o outro! Essa arma é muito boa Deixa eu colocar... Ah, droga! Queria ter pego o bagulho Pera aí Não, não era usar elevador não, cara Mas que droga, viu? Vem pra cá Eu não consigo pegar a arma Ah, tá! Fuzil! Beleza, peguei! Consegui trocar aqui Essa shot, pessoal, ela é boa Mas como eu já tô com uma... Nossa foguete aqui Ele pode ser um pouco melhor usado, né, cara? Então, Warms Rumble, né, cara? Muito divertido mesmo esse título Muito bacana Uma surpresa muito bem-vinda Pro cenário de jogos Totalmente multiplayer, né? Ele é realmente um jogo muito bom Ele é muito, muito viciante mesmo Você joga, morre, mata Tudo com uma velocidade muito rápida Eu vou trocar isso aqui O papel pro propositor a jato aqui Porque aí com o propulsor eu consigo escapar mais facilmente, né? Em situações difíceis Não Tá, tem uma outra parada aqui Mas eu não vou pegar não Vai descer? Beleza Vai descer também? Droga, droga Sobe, sobe Beleza, olha a utilidade do propulsor aqui, gente O propulsor da jato ele é muito bom, cara O problema de entrar nesses canos aqui Porque quem tá dentro consegue ver quem tá fora Mas quem tá fora Acaba levando desvantagem Vou morrer Vou morrer Nossa, cara, quase Sai Foge, foge, rubdog Foge Tem que saber a hora de fugir, né, cara? O que que temos aqui? Temos uma espingarda, beleza Foge Droga Mata, mata, mata Beleza Ufa Bom, tamo indo bem Vamos só tentar manter esse strikzão Esse cara ali Nossa Beleza Beleza, pegão Beleza Beleza Nos escondemos ali na hora certa, hein, time? Na hora certa, beleza Pegamos um energético aqui Que vai nos dar um escudinho, né? Beleza Não dá pra pegar aqueles itens pra lá, né? Sai do mapa Eu acho isso muito errado desse jogo, cara Ah Ah Você tá de sacanagem, mano Tá vendo? Por isso que é perigoso entrar nos 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 Canos assim, cara As cegas, tá ligado? A gente se faz do artifício de cuzão também, cara Beleza Beleza O cara vai sair? Beleza Ninguém por cima O cara aqui Você vai subir? O que você vai fazer, meu querido? Isso Entra aí Entra aí Entra aí Não vai rolar tiro aí Beleza Entra aí Beleza Alguém aqui Ah Achei que era um cara Beleza Ninguém? Ninguém? Cadê? Cadê? Ok Peguei uns lançamentos mísseis aqui Vamos continuar usando ele, pessoal Porque ele é muito bom, cara Mas vamos dar uma saída daqui Porque Esse lugar já tá ficando bem manjado, né, cara? Não consigo passar Nossa, olha esse cara Beleza Beleza Ih, fudeu Não, não fudeu muito Sai, sai Segura, Rubidog Segura, segura Boa Esse jogo tem um potencial pra te deixar tenso muito fácil, cara Eu fico muito nervoso nesse jogo Que isso? Beleza, a gente acabou com o propulsor aqui Mas tem um elevador aqui Vamos ver Se ninguém ver a gente chegando Dá pra pegar alguma Algum desavisado aqui, hein, cara O cara aqui em cima Já me viu Já tá mirando em mim, olha Ah, saco, saco, sai Ah, mano, eu não acredito Por vacilo, mano Por vacilo total, hein, cara O cara não merecia ter levado esse aqui, hein Nossa, mano Beleza, vamos Jogar um pouco mais cauteloso agora Ah, fudeu, 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 fudeu Ah, não dava, cara Os caras estão em dupla, hein, ou é sacanagem? Que porra foi aquela? Beleza, vamos subir aqui Estratégia vai se manter a mesma, pessoal Estou bem na partida Estou em quinto, não é não? Esse cara aqui O maluco vindo aqui Ah, cara, dá licença, mano Porra, vocês estão de sacanagem, cara Está todo mundo camperando O cara ali embaixo O outro dentro do cano Esses maluco que ficam camperando dentro do cano é foda, mano Hoje não, hein, meu querido Hoje não, hein Acabou? Ficamos em quarto Por muito pouco Não ficamos em terceiro aqui, hein Pelo menos, hein, time Nossa, por muito pouco mesmo O cara fez 15 eliminações Fizemos quanto aqui, hein? Chegamos a 12, cara Faltou pouco, hein Faltou pouco, um pouquinho mais de concentração A gente pegava esse terceiro aqui A gente pegava fácil, hein E é isso aí, pessoal Eu sou o Hugo Duton Se gostou do conteúdo e não conhecia Se inscreveu no canal Esse aqui é o Sem Pausa Um quadro que eu faço Só jogando uma partidinha multiplayer Sem compromisso, sem nada E é isso aí Não mais, então Valeu, segue o Instagram O canal aí Arroba o canal E a de A Tá aí na descrição Então, valeu Falou E Fui! Muito bom Um jogo mais, gente